Oi, oi pessoal, tudo bem? Eu vou fazer um videozinho de orientação para vocês, para vocês darem seguimento ao eixo elementar. Então, vamos lá. Então, nós teremos algumas opções para vocês. A primeira opção é para as pessoas que querem fazer o presencial. Então, para as pessoas que querem fazer o presencial, a sequência de disciplinas é meio ambiente, depois organização dos processos de trabalho, planejamento de carreira e ética e cidadania. Então, aqui estão as datas que vão começar essa disciplina. Na semana passada, essa disciplina só teve um dia de aula. Então, se você quiser começar a partir de amanhã, já pode começar. Então, vocês vão ter nessas disciplinas presenciais de segunda a quarta, pela manhã e pela noite, tá? Vocês podem fazer o presencial, se vocês quiserem. Essa é a primeira opção. A opção dois é turmas da noite, turmas online. A gente não teve tanto quorum, quantidade de alunos para abrir uma turma pela manhã. Então, a gente vai seguir com as turmas da noite. Na turma da noite, nós temos duas opções para vocês. Temos essa sequência ética, que vai começar no dia 13 do 5, depois a organização, depois planejamento de carreira. E aí, depois, a gente vai voltar com o meio ambiente aqui. Meio ambiente. E aí, se você quiser seguir essa sequência, você começa a partir do dia 13 do 5 à noite, tá bom? Então, essa é a opção dois. Ah, eu quero a opção três. O que seria a opção três? A opção três é essa opção aqui. São as disciplinas de segunda a quinta. É um eixo diferente. É, todos esses disciplinas de eixos são 12 aulas. Então, se for de segunda a quarta, se você for reparar aqui, tem quatro semanas. Aqui, ó, quatro semanas no presencial. No online, de segunda a quarta, também são quatro semanas. Nós temos um eixo, que é de segunda a quinta. Então, nesse eixo, que é de segunda a quinta, são... Vixe, Maria. São três semanas cada disciplina. Tá? E a gente começou com o planejamento de carreira, porque a gente viu que a demanda estava alta. Mas, em breve, a gente vai divulgar as outras três disciplinas do eixo. Qual o meu conselho que você comece com esse eixo aqui, com a opção três? Tá? Quem quiser fazer online. Porque é uma turma somente de concluinte. E é uma turma que não tá tão cheia. A opção dois já tá mais cheia, tá bom? Então, se vocês quiserem, a partir da opção três, amanhã... Amanhã, amanhã não, hoje, que hoje são seis de maio, meia-noite, a hora que eu tô gravando esse vídeo. Amanhã, eu vou falar com o Nôbia, hoje no caso, eu vou pedir solicitar a Nôbia o link pra vocês entrarem, se vocês quiserem começar com o planejamento de carreira. Ai, Camila, eu não quero começar com planejamento de carreira, eu quero com ética. Aí você aguarda no dia 13. Ai, Camila, eu quero a opção um, eu quero o presencial. Vocês vão comparecer ou pela manhã ou pela noite e vão entrar na disciplina, né? Vocês entram, falam com o pessoal da secretaria que vocês estão dando seguimento ao eixo elementar. Vai pra sala, as meninas vão te direcionar pra sala. E aí, na sala, você pede pra colocar o seu nome na caderneta no final, né? No final da ocorrência, fala com o professor, ok? Porque realmente vocês já estão, né, sendo direcionados pra o eixo elementar. Tá bom? Esse foi o tempo que eu consegui, viu, gente? Mas, em breve, a gente vai se comunicando melhor. Tchau, tchau.